Essa é a canção de empurradão Olha o barulho que faço com a bunda Que faço, que faço, que faço, que faço, que faço, que faço Com a bunda, tá tipo um foguete, moda acelerado Não para, não para, não para, deixa eu cortar Toma, toma, toma empurradão Empur, empur, empurradão Empurradão Essa é a canção de empurradão